Opa, valeu, hein, cara. Olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer. Dá bem. O que é isso? Você tem cigarro pedindo pra mim? Mas sabe o que é, cara? É que eu pego o cigarro dos trouxas aqui, rapaz, do final do dia. Eu tenho uma barraquinha ali, vem o cigarro lá mais barato. Você pode passar lá, rapaz. Trouxa o quê? Por que eu sou trouxa? É porque você deu o cigarro pra mim. Eu trouxe o cigarro. Que isso, bicho? Que isso? Você devolveu o cigarro? Que isso? Que isso? Lá vai, lá vai, lá vai. Valeu, hein, grande. Valeu. Valeu você, cara. Porra, você é um cara legal, cara. Você perdeu. Ai, que sacanagem, velho. Mas é claro, sabe o que é? Eu tenho uma barraquinha ali, eu vendo cigarro mais barato, entendeu? Por quê? Tá aqui, ó, meu endereço aqui. Quando você precisar, tá bom? É que eu pego o cigarro aqui com os trouxas aqui, que os caras me dão cigarro, entendeu? Porra, que... É, porra, que... Eu tô falando a verdade, rapaz. É porque... É porque tem cara de... Que isso, que isso? Você tem um cigarro pra mim arrumar, por favor? Cigarro? É. Obrigado, viu? Obrigado, querido. Que isso? Lá vai, 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 lá vai. Pô, você é louco? Louco por quê? Por que você pegou meu cigarro e colocou aí? É, eu pedi o cigarro pra você não me... Que isso? É pra você pegar ele e fumar agora, não pra você guardar. Não, mas eu não quero não, sabe por quê? Eu tenho uma barraquinha ali, eu vendo cigarro ali mais barato, entendeu? Então eu fico pegando, inclusive você pode passar lá e pegar depois, mas tarde você pode passar... Você é louco, meu... Não, porra, pera um pouquinho só, amor. Que isso? Eu espero um pouco. Que isso? Cara besta, cara. Que isso, cara? Eu vou dar cigarro pra você não, como ele apanha, não. Para, pô, para aí, para aí, para. Tem um cigarro pra me arrumar aí, por favor? Lá vai mais um, mais um. Opa, falou, hein? Lá vai mais um. Tá certo. Ô, valeu, hein, grande. Ele pede um cigarro pro cara, olha o que ele vai fazer. Maravilha. O que você tá fazendo aí? Então é o seguinte, cara. Eu fico aqui, o cigarro dos trouxas que me deu aqui durante o dia, entendeu? Pegando o cigarro dos trouxas. É que você passar a hora de terminar de engraxar o sapato... Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Um só, quebra o galho, hein? É que eu vou fazer isso aí, mas não é meu modo, não, viu? Tudo bem, falou. Pô, o cigarro tá caro, viu, meu? Tá caro, tá certo. Cigarro tá caro, tu vai ver o que ele vai fazer. Deixa um cara legal, viu, cara? Gostei do senhor. Obrigado, viu? É, depois que fila, né? Depois que fila... Ué, mas não, ô... Hã? Pô, aqui o parra alhaçada é sair. Ele deu o cigarro pra você pôr no bolso, é o... Não, mas é claro, rapaz, sabe o que é? Tá me tirando com uma trouxa, palhaço? É o seguinte, aqui, eu tenho uma barraquinha ali que eu vendo cigarro ali, entendeu? Então, cada trouxa que tem aqui, eu pego um cigarro, se você quiser. Você tem cigarro pra vender, você é pedir pra mim ou, otário? Ai, que sacanagem! Você não pode fazer uma coisa sair comigo, não, pô? Como eu não posso, rapaz? Cigarro tá caro, você é prontinho. Não, rapaz, rapaz! Me arruma um cigarro pra mim, por favor. Você não tem cigarro? Não tem, moço. Obrigado, viu? Você é folgado, hein? Não, eu sou folgado não, eu pedi, você me deu. Aí, exatamente. Ai, que sacanagem! Eu tenho uma barraquinha ali, eu vim de cigarro mais barato, eu pego o cigarro pros trouxas. Os trouxas me dão aqui, o pessoal. Trouxa não, como você falou do mesmo? Aqui tem cara de babaca. Tá negra? Tem cigarro pra me arrumar aí? Cigarro? Cigarro, você tem aí? Valeu, hein, cara. Ih, rapaz, olha que figura. Valeu, cara. Eu te dei um cigarro, você tem um cigarro aí? Peraí, não escutei direito, como é que é? Eu acabei de te dar um cigarro, você tá com um monte de cigarro? É que eu fico o dia todo aqui pegando o cigarro dos trouxas aí. Inclusive, eu tenho uma barraquinha ali, ó. Trouxa, meu irmão, eu vim de trouxa. Ai, que sacanagem. Não, deixa eu trincar pra você. Que isso? Não, amigo, peraí. Peraí, peraí. Deixa eu trincar pra você. Não vai mais, não. Que isso? Que isso? Que isso?